Senhores e Srs. Deputados, então vamos dar início aos nossos trabalhos, estamos em condições de o fazer. Queria cumprimentar todas e todos, aqueles que me acompanham na sala e aqueles que nos acompanham através da nossa plataforma digital. Vamos ter um conjunto de audições durante o dia de hoje, audições a requerimento sobre o aeroporto do Montijo e a primeira audição que temos é com a Associação de Municípios da região de Setúbal e temos em linha o Dr. Rui Garcia e julgo também já a Sra. Engenheira Sofia Martins, que é a Secretária-Geral da mesma Associação. Eu queria cumprimentar ambos, dar-lhes as boas-vindas e dizer-lhes também que é um gosto tê-los connosco. Informo que a nossa grande tempo prevê 10 minutos para a intervenção inicial de cada uma das entidades, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que no fim do uso desses 5 minutos cabrá à Associação, neste caso à Associação de Municípios da região de Setúbal, a resposta imediata a cada um dos grupos parlamentares. Antes ainda de passar a palavra, eu queria colocar aqui uma questão, que só o posso fazer agora, porque só agora tenho interruptores para isso, queria colocar uma questão aos grupos parlamentares. A Sra. Deputada Cristina Rodrigues, deputada não inscrita, fez-me chegar a intenção de poder usar da palavra nestas audições. Conforme tem sido o hábito, nós temos diligenciado no sentido de tal ser possível, com a diferença do tempo ser diferente. Eu coloco a questão aos grupos parlamentares que estão de acordo que possa dar, depois de 2 minutos, à Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Parece-me sim, ninguém se opõe, então assim sendo, vamos iniciar. A Sra. Deputada Cristina Rodrigues também penso que já começará a ouvir. Se não estiver, eu pedi aos serviços da Comissão que informassem à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, que terá no final, que será a última das Sras. Deputados Inscritos a usar a palavra, e que terá 2 minutos para o efeito. Assim sendo, vou dar a palavra, julgo-lhe ao Dr. Rui Garcia, Presidente da Associação de Municípios da Região de Setúbal, que já cumprimentei, a quem já deu as boas-vindas, a quem já dei as boas-vindas. Sr. Presidente, agora dou-lhe a palavra. Força de amor. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Também dar as boas-vindas, dizer da nossa satisfação poder participar nesta audição e dar o nosso contributo por este tão importante debate. E, sem mais delongas, tentava sintetizar nestes minutos o que tem sido a posição e o debate aqui na nossa região em torno desta questão, a problemática da localização do novo aeroporto. Este é um processo longo, tem sido dito muitas vezes, e é verdade que há muitos anos se discute a localização do novo aeroporto de Lisboa. Mas, também, por outro lado, acho que precisamos ter em consideração que um processo desta natureza tem necessariamente que ser longo, tem necessariamente que ser grande ponderação, porque um aeroporto será, talvez, a infraestrutura, ou pelo menos uma das infraestruturas, com maiores impactos sobre o território, com impactos mais duradouros, mais extensos, e, portanto, um processo de decisão que conduza a uma localização boa para um novo aeroporto não pode ser algo feito precipitadamente. E, assim, há razões para haver tempo, para se gastar tempo ponderando, estudando e comparando alternativas. O processo, no entanto, em Portugal tem tido alguns zig-zags difíceis de explicar por boas razões. independentemente do que aconteceu há 30 ou há 40 anos, porque já está longe demais para que seja assunto, nós, há 12, 13 anos atrás, tivemos um processo de avaliação no nosso país feito por uma entidade isenta, o NEC, que comparou alternativas, que fez um estudo aprofundado, talvez o mais aprofundado de sempre, sobre esta matéria. e que propôs uma solução, propôs uma localização. E essa localização, à época, recebeu um consenso generalizado na nossa sociedade, e, em particular, aqui na região de Setúbal. Todas, penso que foi unânime, é quase possível afirmar que foi unânime, todas, desde autarquias, desde agentes económicos, sociais, concordaram, à época, estamos a falar, 2008, 2009, 2010, estamos a falar de um consenso generalizado sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa no campo de tiro de Alpochete. Ora, daí para cá, dir-se-á que pouca coisa mudou. À exceção de terem mudado a intenção de localização do aeroporto. E o que aconteceu depois é um desses tais zig-zags impossíveis de explicar por boas razões. Porque, de facto, não foi sustentada em nenhuma avaliação séria. Não foi sustentada numa demonstração da alteração de circunstâncias que o justificasse. Não foi justificado em nada, a não ser em argumentos que são os mesmos que continuam a usar hoje. É a entidade gestora dos aeroportos que acha que, são as companhias aéreas que acham que, e parece que são estes os valores e os interesses que devem presidir à decisão sobre a localização do novo aeroporto. E, claramente, na nossa opinião, e na opinião da região, e na opinião da maioria dos agentes económicos e sociais da região, não é essa a opção, não são estes os valores que devem presidir. E, portanto, nós hoje temos uma situação em que se pretende a instalação do novo aeroporto, de um aeroporto secundário, de um aeroporto complementar, na base aérea do Montijo, e essa decisão tem a contestação de grande parte da maioria dos municípios da região, e é em nome deles que o falo. Somos 11 associados na associação, e a maioria manifestou-se já publicamente, por diversas vezes, contrária a esta solução. e temos fortes preocupações sobre a fundamentação desta decisão, que pensamos que não foi devidamente feita e não foi devidamente ponderada. Nós estamos a falar de uma localização, e passando a algumas questões mais concretas, nós estamos a falar de uma localização que fica numa zona de um valor ambiental único. O centro do estuário do Tejo, uma proximidade muito grande a uma zona protegida, a reserva natural do estuário do Tejo, e mesmo fora da zona da reserva, sabemos que o estuário é local, é habitado de uma rica biodiversidade, para além de ser uma zona com grande potencial para incremento de atividades de lazer, para atividades até económicas, de pesca e outras, que nas suas margens ou no próprio estuário decorrem. Ora, a localização do aeroporto aqui, tem impactos ambientais muito grandes, insuficientemente avaliados, na nossa opinião, no estudo da avaliação do impacto ambiental que foi realizada, e tem impactos também sobre as atividades económicas e sobre o potencial de crescimento de toda esta zona. Tem riscos que também não foram devidamente avaliados, avaliados, os riscos da operação aeronáutica, face à biodiversidade e particularmente ao número, às aves que ali habitam, tem os riscos da proximidade de indústrias de cervezo, que também não foram devidamente ponderados, quase estão omitidos na avaliação de impacto ambiental, e tem riscos mesmo à operação de navegação de embarcações, quer das embarcações tradicionais, quer de veleiros na zona do canal que passa junto à pista, à futura pista do aeroporto, caso ele se viesse a construir. Depois, temos os impactos sobre a população e nós não podemos deixar de considerar que numa decisão desta natureza, para a construção de um novo aeroporto, as pessoas têm que ter a primazia, têm que ser o valor principal, a sua proteção, a proteção, protegê-las da poluição, proteger a sua saúde, protegê-las dos riscos que, por todas as medidas que se tomem, que naturalmente se tomarão, mas existem sempre riscos associados à operação aeronáutica, e no entorno desta localização de base aérea do Montijo, vivem 150, 200 mil pessoas, em torno disso. E na zona, algumas zonas naturalmente seriam mais afetadas que outras, mas de qualquer maneira estamos a falar de uma envolvente densamente povoada e, portanto, também por essa razão, esta localização não pode ser equacionada sem ter em conta esta situação. e é esta a questão central de toda a discussão. Diz-se frequentemente e os defensores desta localização dizem que, enfim, existem sempre impactos, que o que é necessário é acalculá-los, mitigá-los. Bom, é verdade que existem sempre impactos, mas é verdade que se podem escolher as localizações, se podem e devem, escolher as localizações que têm menos impactos, em particular sobre as pessoas, em particular sobre o ambiente. É verdade que, até pela natureza do investimento desta grandeza e do impacto do território que uma infraestrutura destas tem, ela tem que ser pensada para uma duração de longo prazo. Portanto, não podem presidir estas decisões opções de curto prazo, soluções imediatas, mas que se esgotam daqui por poucas décadas e está mais que demonstrado que a solução base aérea do Montijo seria uma solução de vida curta e que daqui por, talvez não mais, muitos especialistas apontam que em menos de 20 anos estaríamos de novo a discutir a localização do novo aeroporto de Lisboa. Não podemos ignorar também toda esta equação que, inerente à construção deste aeroporto complementar no Montijo, está o aumento, a continuação e o aumento da operação na Portela com as consequências que isso tem para a cidade de Lisboa e para os habitantes da cidade de Lisboa. E, portanto, nós consideramos que o estudo foi feito, está feito, não é verdadeiramente necessário uma nova avaliação ambiental estratégica, mas ainda assim, se que ela seja feita e se ela for feita, para já não pode ter as limitações que estão a querer ser impostas e que parecem mais não visar do que pré-determinar as conclusões. portanto, a avaliação ambiental estratégica a ser feita deve ser feita por uma entidade absolutamente exisenta e deve considerar todas as opções possíveis e porque estamos absolutamente convictos por tudo, muito que tem sido dito e escrito e demonstrado sobre esta matéria, que se se compararem os impactos, se se compararem os custos, se se comparar a duração prevista e se se compararem os benefícios, a opção campo de tiro de alcoxete será seguramente melhor que a opção base aérea do Montijo e, portanto, nós aqui na região continuamos a bater-nos por uma solução que seja aquela que mais beneficia a região porque no sentido em que o novo aeroporto de Lisboa, ainda que construído faseadamente ao longo de décadas, mas significa, de facto, trazer para a região todo um impacto na economia, uma alavancagem da nossa economia que não existe nem nada que se assemelhe com um aeroporto complementar para operações low cost como quer ser construído no Montijo e, portanto, pensamos que é naturalmente muito benéfico para a região mas pensamos sobretudo que é também a solução que o país precisa para o novo aeroporto da sua capital e que a construção deste pequeno aeroporto naquela localização não resolve problema nenhum por o contrário cria mais problemas que aqueles que já existem e para já Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado também pelo cumprimento rigoroso do tempo que usou Srs. Deputados estas audições foram um requerimento dos grupos parlamentares do CDSPP e do PCP O grupo parlamentar do CDSPP informou-me que prescindiu da palavra pelo que iniciará deste modo o grupo parlamentar do PCP na pessoa do Sr. Deputado Bruno Dias Sr. Deputado faz favor Na outra Muito bem o CDS requeriu a ANA Aeroporto de Portugal Sr. Deputado André Batista André Penaltos Batista faz favor Sr. Presidente Só uma coisa não achando correto pedir ao requerente que troque formalmente comigo a ordem e a solicitar se o PSD podia ponderá porque tenho uma audição às 11 se podíamos trocar pelo menos fica também a saber logo o que é que eu digo e muito lhe agradeço é raro fazer este pedido muito lhe agradeço ao requerente não farei esse pedido não pareceria correto Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Deputado André Penaltos Batista tem assim a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias e de acordo com aquilo foi acordado entre os grupos parlamentares do PS e do PSD a seguir terá a palavra o Sr. Deputado André Penaltos Batista não sem antes o Sr. Presidente da Associação de Municípios responder ao Sr. Deputado Bruno Dias Sr. Deputado faz favor 5 minutos Muito obrigado Sr. Presidente e obrigado a todos também pela compreensão Sr. Presidente Srs. Deputados eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Associação de Municípios da região de Estúbal agradecer desde já a intervenção de abertura e a forma como de uma forma a forma como apresentou claramente a posição e os problemas que estão em cima da mesa relativamente ao processo do novo aeroporto na região da área de Lisboa nós consideramos que os municípios sempre têm feito parte da solução ao longo de todo este processo o Sr. Presidente há pouco dizia que não importava ir muito mais para trás e nós concordamos que o essencial é o presente e o futuro mas não podemos deixar de lembrar que os municípios foram fundamentais para se ter evitado um erro gravíssimo que seria o aeroporto na OTA os municípios foram parte da solução na colaboração com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e no trabalho não tem paralelo do ponto de vista da elaboração de uma avaliação ambiental estratégica avaliação comparativa multifatorial um estudo técnico comparativo que não tem comparação do ponto de vista que não tem paralelo relativamente a este processo de decisão e que apontou claramente para o benefício da construção do novo aeroporto de Lisboa nos terrenos do atual Campo Tito ao Cresceto os municípios só são parte do problema para avanci e isto tem sido muito claro e muito evidente nós pensamos que há uma há uma operação que está apontada do ponto de vista político e também legislativo claro tendo sido conhecida a posição que era inevitável por parte da Autoridade Nacional da Aviação Civil de não admitir e portanto fazer o indeferimento eliminar da proposta de construção daquela digamos chamemos-lhe aeroporto na base aérea no Morsejo no Montijo porque não estavam reunidas as condições legais quais eram as condições legais surge aqui a campanha do direito de veto surge aqui o conceito do veto nós não estamos perante um veto de um município ou dois nós estamos perante uma obrigação legal de reunir os parceiros favoráveis dos vários municípios envolvidos dos cinco municípios envolvidos houve dois parceiros favoráveis houve dois parceiros desfavoráveis e um município que não emitiu parceiro e que portanto não preencheu também os requisitos do ponto de vista da lei para a construção do aeroporto para o avançar do projeto do aeroporto ora isto significa que dos municípios que não emitiram parceiros favoráveis há dois municípios de maioria CDU e há um município de maioria PS que há o que ser agora o governo pretende mudar as regras e nós gostávamos também de colocar essa questão para que os municípios possam digamos ter um comentário sobre a forma como os municípios são retirados do processo e que podem pronunciar-se desde que se pronunciem favoravelmente basicamente é isto que está colocado em cima da mesa podem pronunciar-se podem dar parecer desde que seja a favor se tiverem contra deixam-me poder dar parecer o Sr. Presidente há pouco mencionou também a questão dos riscos se vezo para quem acompanha mais ou menos estes assuntos e domina estes assuntos sabemos muito bem o que se trata disso e até nos lembramos da tragédia da cidade que deu nome a essa diretiva mas a questão era se podia retomar esse tema e aprofundá-lo porque de facto tem-se falado pouco sobre o que significa de facto o risco daquelas unidades industriais numa estreita proximidade com a localização da cabeceira da pista ali no aeroporto na base aérea nº 6 e o que isso pode significar de facto de riscos que nós consideramos inaceitáveis e que foram negligenciados claramente penúltima questão a avaliação ambiental estratégica lembramos que em 2018 aqui nesta sala o então presidente da ANA Aeroportos que se chamava Thierry Ligonier informou à Assembleia da República que a avaliação ambiental estratégica não se ia realizar e estou a citar porque implica a avaliação de alternativas com outras soluções e a opinião do Estado coincidente que é também a nossa é de que as outras soluções não são solução não encaixam num modelo económico que já foi negociado isto diz muito diz muito do que nos trouxe até aqui mas também não só a entidade idónea que deve fazer e conduzir este processo mas também os pressupostos e os cenários alternativos porque quando se fala de uma hipótese de transição gradual em que se vai aliviar no futuro ou até eventualmente descomissionar o aeroporto da Portela para transitar aí sim para um novo aeroporto esse cenário só é admitido para a base aérea no Montijo e eu gostava de colocar também essa questão se isto faz sentido e se é uma lógica mesmo a terminar Sr. Presidente e vou mesmo cumprir rapidamente a questão da terceira travessia do Tejo que foi apresentada na Assembleia da República pelo Ministro à semelhança do atual do anterior Ministro que um dos problemas de construir o aeroporto no Campo Tido de Alcochete é que tínhamos que fazer uma terceira travessia do Tejo e que nós pensávamos que isto era uma promessa que era uma necessidade que era uma questão urgente e decisiva e estruturante afinal por isso isso é um problema e eu gostava que a Associação de Municípios pudesse também fazer um comentário sobre essa matéria Muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Presidente da Associação de Municípios faz favor 5 minutos Sr. Presidente desculpe não estamos a ouvir tem o microfone desligado agradecia que ligasse e que recomeçasse Já liguei peço desculpa então mais uma vez tentando cumprir o tempo sobre a mudança na legislativa que está a ser pretendida nós pensamos que mudar as regras enfim no decurso do processo não é a melhor maneira esta lei tem a lei que tal como existe até agora tem um fundamento bondoso que é o de permitir que os municípios sejam parte das decisões que são tomadas com tais impactos do seu território e isso acho que ninguém pode pode contestar a bondade dessa intenção aquilo que em vez de se mudarem leis para excluir os municípios da palavra nesta matéria aquilo que se devia ter estado a fazer e continuar a fazer desde o princípio era envolver os municípios era construir soluções partilhadas era procurar consensos e não foi isso que aconteceu em todo este processo nós aqui os municípios da região ou pelo menos maior parte durante os 4 ou 5 anos não tivemos nenhum contacto com o governo nesta matéria os contactos aconteceram no início do ano de 2020 antes já tinha havido cerimónias de acordos com a Vinci de assinatura de contrato já tinha havido tudo e mais alguma coisa o que não tinha havido foi a disponibilidade de um senhor ministro de um senhor secretário de estado para falar com os municípios todos nesta matéria e isso diz bem do que tem sido este processo sobre as indústrias de cervezo de facto existem existe um polo industrial importante ainda na zona do hoje da Baia do Tejo da antiga Quimiparque da antiga CUF tem terminal de combustíveis tem contentores de combustíveis tem indústrias que usam materiais perigosos tanto classificadas como indústria de cervezo nada disto está devidamente acalculado nem na avaliação de impacto ambiental nem nada escrito ou dito dos que defendem a instalação do aeroporto no Montijo e isto naturalmente é uma preocupação é um risco significativo estamos a falar de uma zona de proximidade de zona habitacional e portanto qualquer acidente ali teria consequências catastróficas para milhares de pessoas e isto naturalmente não pode ser tomado carinho sobre a avaliação ambiental estratégica como disse na instalação inicial de facto existe uma avaliação que foi feita e foi bem feita foi muito bem feita em 2007 2008 portanto nessa altura pelo boneco não há demonstração de que se tenham alterado circunstâncias que torne imperiosa uma nova avaliação ambiental estratégica mas ainda que seja feita e portanto a acontecer de facto ela tem que ser amplamente tem que ser feita por uma entidade isenta uma entidade pensamos que pública também deveria ser mais uma vez o caso e tem que de facto não ter parâmetros não ter limites à partida porque aquilo que está a ser equacionado é até difícil de explicar como é que se coloca como alternativas a estudar aeroporto principal portela aeroporto complementar montijo aeroporto complementar portela aeroporto principal montijo isto é a mesma coisa já para não falar seria bom que alguém conseguisse explicar como é que põe um aeroporto principal ali no território da base aérea do montijo portanto isto de facto parece não ter outro sentido que à partida determinar as conclusões a questão da terceira travessia do tejo é curioso para usar um adjetivo ligeiro é curioso que a questão da terceira travessia do tejo se coloque quando se fala da opção ao coxete e não se coloque quando se fala da opção base aérea do montijo sendo que afinal estamos do mesmo lado do rio e portanto parece que os problemas de travessia deveriam ser idênticos é que a questão da terceira travessia do tejo é uma necessidade da região é uma necessidade do país é uma necessidade da economia da região e da economia do país e dos habitantes da região e dos habitantes do país não devia estar associada à questão do aeroporto ela precisa precisava de estar já hoje a ser planeada precisava de já estar hoje a pensar-se quando é que se constrói e desejavelmente até já devia estar construída mas não estando devíamos estar a pensar nisso agora com o calma ligada ao aeroporto é de facto adulterar o essencial desta discussão e portanto nós pensamos que para se é possível como afirmam os seus defensores construir um aeroporto complementar uma pista e uma uma gara no Montijo sem terceira travessia então também é possível construir a primeira fase do novo aeroporto de Lisboa no Campo Tiro de Alcochete uma pista e uma gara sem terceira travessia e portanto esta questão de se colocar esta necessidade apenas por um dos lados é incompreensível Muito obrigado Sr. Presidente de acordo com aquilo que ficou há pouco combinado dou a palavra ao Sr. Deputado André Pinotes Batista Sr. Deputado faz favor 5 minutos Muito obrigado Sr. Presidente gostaria antes de mais de agradecer ao Deputado Carlos Silva a amabilidade de me ceder a possibilidade de falar e informar que apesar de não estar presencialmente na sala após esta intervenção estarei a ouvir os meios digitais porque tenho uma outra audição para ir fazer Sr. Presidente sem mais demoras eu gostaria de saudar Sr. Presidente da Associação de Municípios da região de Setúbal e Presidente da Câmara Municipal da Moito eleito pelo Partido Comunista Português e também muito particularmente saudar a Engenheira Sofia Martins e enviar-lhe um enorme abraço relativamente à primeira nota que gostaria de dar tem a ver com a autonomia do poder local o grupo parlamentar do Partido Socialista aliás o Partido Socialista completou ontem 48 anos 48 anos que ficam marcados pelo reforço permanente da autonomia do poder local e pela aposta permanente no poder local aliás o PS teve já mais de um milhão de pessoas aliás no total não é só o PS já houve mais de um milhão de pessoas a prestar serviço público e temos um enorme respeito a questão que colocamos por uma questão de coerência se considera o Sr. Presidente que é proporcional esta prerrogativa que existia na lei e nomeadamente se aceitaria e se defenderia que houvesse também um poder de veto para as infraestruturas portuárias rodoviárias e ferroviárias porque se assim fosse o nosso entendimento é que jamais se referia qualquer tipo de infraestruturas e as que se fizessem realmente seriam em zig-zag não as que o Sr. Presidente da Câmara da Moita referiu mas sim porque qualquer litigância de qualquer interesse legítimo diga-se aliás cada município tem o direito de defender aquilo que considera mais propício e aquilo que foi democraticamente legitimado mas levaria a que nada existisse uma segunda nota para resgatar o Partido Comunista desta nova obsessão com uma afirmação que o Ministro teria feito alegadamente sobre a TTT A terceira travessia do TTT já tive a oportunidade de o referir na última audição está no Plano Nacional de Investimentos dos seus anexos numa recomendação aprovada por esta Casa e foi também avaliada pelo SESO pelo Conselho Superior de Obras Públicas que a considerou essencial na sua componente ferroviária diz-se aliás em tom de brincadeira mas de brincadeira elogiosa que todos nós devemos encontrar alguém para constituir família que fale da ferrovia como o Ministro Pedro Nuno Santos fala dela com paixão com dedicação e não tenho a menor dúvida que a terceira travessia é um missing link que não tem nenhuma correlação com a questão do desenvolvimento da expansão da capacidade aeroportuária a não ser na dimensão e assume isto pela segunda vez nesta Casa que ela tem que ser concretizada independentemente da localização que venha a ser avaliada no estudo que está a decorrer eu gostava no entanto de solicitar ao Sr. Presidente da Câmara da Moita que me pudesse esclarecer porque tenho como um homem de palavra mas quando diz que a maioria dos agentes económicos eram contra a solução a realidade que os deputados do PS conhecem é que a maioria dos agentes económicos defendem uma rápida solução uns têm tendência para o NAL outras têm tendência para o Montijo outras terão até outras opiniões mas aquilo que é unânime é a necessidade urgente de se construir e também esclarecer que em seis municípios da área metropolitana de Lisboa que são considerados o Arco Ribeirinho Sul Almada Seixal Barreiro Moita Montijo e Alcochete apenas dois votaram contra aquele V. Exª Preside a Moita e também o Seixal nós podemos fazer as leituras dos números que quisermos o Sr. Deputado Bruno Dias fez aqui a sua interpretação que é legítima e que não a contrariarei mas também não poderão dizer que no Arco Ribeirinho Sul houve mais do que duas câmaras a darem um veto um voto negativo a esta infraestrutura porque tal também não seria correto claro que cada um de nós olha da perspectiva que entende mais razoável a que eu vejo é esta mas nesta fase e querendo sublinhar que está um estudo a decorrer queria dizer que ainda ontem no lançamento do plano ferroviário nacional o Ministro Pedro Nuno Santos defendeu esta questão da terceira travessia do Tejo e portanto se o Partido Comunista quer ensaiar essa narrativa não está a ser sequer justo com a sua luta de muitos anos que eu reconheço porque não vale a pena estarmos a apocar um Ministro que tem a mesma ideia que nós portanto eu pedia que fosse hoje a última vez que o Partido Comunista e o pedia aqui é entre muitas aspas que o Partido Comunista poderá fazer como entender mas pedia que esta questão fosse tomada em conta a viabilização do aeroporto qualquer que seja a solução vai necessitar vai necessitar de uma terceira travessia a questão é que uma necessitaria imediatamente e a outra não e portanto é esta matização que eu acho que o Partido devia ter cuidado até porque aqui também está em causa a alta velocidade e também estão em causa outras questões estruturantes mas compreendemos que seja a estratégia atualmente finalizava com uma pergunta houve muitas negociações entre a tutela e o Sr. Presidente da AMRS na qualidade do Presidente da Câmara Municipal da Moita era hoje uma boa oportunidade nos poder dizer o que é que lhe foi proposto que contrapartidas é que foram dadas para mitigar os impactos e porque é que tal não foi possível porque é que foi impossível chegar a um acordo consigo uma saudação para o Sr. Presidente Rui Garcia e para a Vereadora Sofia Martins muito obrigado Muito obrigado Sr. Deputado Sr. Presidente 5 minutos para responder ao Sr. Deputado André Pinotes Batista faz favor Muito bem começando com o princípio naturalmente mais uma vez a questão do poder de veto o que está aqui em causa não é um poder de veto como eu já referi antes na nossa opinião o que está em causa é a participação dos municípios em tomadas de decisão que afetam durante muitos anos no futuro os seus territórios tanto as suas populações e que não podem ser não devem ser tomadas à revelia dos interesses locais e do que os municípios também defendem não podem também ser tomadas à revelia ou não deviam ser tomadas à revelia dos instrumentos de ordenamento do território existentes e mais uma vez aqui isso está a acontecer esta solução campo-teiro esta solução base aérea não existe em nenhum plano de ordenamento do território em vigor mas portanto verdadeiramente do que se trata é de processos de decisão partilhados e de construir consensos e foi isso que não aconteceu aqui e esta questão de construir consensos salto para a última questão depois tentei referir as outras que é porque é que foi impossível chegar a acordo não não se tratou de negociações é bom que se coloque isto a participação do município da Moito e da minha pessoa nestas conversas que tive com o senhor primeiro-ministro com membros do governo foram muito importantes vieram mais tarde do que penso que deviam ter acontecido mas aconteceram foram muito importantes e é um de acontecer mais no futuro assim eu espero não se trata de negociações não há aqui moedas de troca toma lá dá cá trata-se de discutir argumentos de discutir preocupações de colocar as questões cara a cara e conseguir assim compreender melhor as posições de ambos os lados e conseguir assim encontrar alguns pontos de convergência agora há questões aqui que são inultrapassáveis e por isso não houve um desfecho conclusivo quando se fala que se propõe mitigar os impactos é preciso ter em conta há impactos que não são mitigáveis pura e simplesmente aquilo que está em causa no que diz respeito ao território do Conselho da Moita e foi nessa condição que eu tive nestas conversas com membros do governo e com o senhor primeiro-ministro os impactos sobre uma população de mais de 30 mil pessoas que é aquela que vive na zona mais próxima e que fica exatamente debaixo do cone de aproximação à futura pista há impactos que não são pura e simplesmente mitigáveis não só porque as pessoas não só porque a construção é o que é é uma construção suburbana não só porque são prédios com muitos deles com mais de 30 ou mais de 40 anos e também porque as pessoas não vivem só dentro de casa e portanto tudo aquilo que terá como consequências ou que teria como consequências sobre estas populações muito disso não é mitigável e portanto dizer-se como se diz na avaliação do impacto ambiental que estão disponíveis para cofinanciar medidas de proteção não é não é solução não há não há efetivamente margem para para entendimentos aqui nesta matéria porque não há solução para os impactos sobretudo como voltamos sempre à mesma questão sobretudo porque existe uma alternativa que não tem estes impactos que tem mais benefícios do que impactos e portanto a questão é porque é que não se escolhe essa alternativa a questão da terceira travessia nós andamos há muitos anos a falar da terceira travessia se calhar há quase tantos como a falar do novo aeroporto e tal como em relação ao novo aeroporto também há um adiamento sucessivo e não é responsabilidade nem dos municípios como não é agora este do aeroporto o senhor deputado Guilhotes Batista diz e diz bem que a maioria dos agentes económicos defendem uma rápida solução pois então porque é que não se tomou é porque há dez anos que está tudo preparado para se reiniciar a construção do novo aeroporto de Lisboa no Campo de Tiro de Alveshete porque é que não se fez já podíamos hoje ter lá a solução para a expansão da atividade aeroportuária portanto se há alguém responsável pelos atrasos seguramente não são os municípios nem a associação nem nenhum município individualmente nem os agentes económicos da região não são estes os responsáveis por este atraso têm que ser encontrados noutros locais depois sobre a questão dos municípios nós não escondemos eu não escondi de início que neste momento ao contrário do que aconteceu há tal dez anos quando se decidiu que chegou a estar decidida a construção do Campo de Tiro de Alveshete em que havia um consenso total entre todos na região em todos os municípios e todos os atores económicos e sociais hoje esse consenso não existe dessa forma mas nós somos onze associados na associação de municípios destes onze associados há dois que são claramente favoráveis à opção Montijo há outros dois que manifestaram a sua a sua não oposição ou até uma posição favorável embora num dos casos pelo menos com algumas reticências e há os outros sete que são que se manifestaram já contrariamente e portanto é na base desta proporcionalidade que eu me pronuncio Obrigado Muito obrigado Sr. Presidente Cada vez ao grupo parlamentar do PSC Sr. Deputado Carlos Silva faz favor cinco minutos Muito obrigado Sr. Presidente Saudar Dr. Rui Garcia na qualidade de Presidente da Associação de Municípios de Setúbal e restante equipa duas ou três notas sobre esta nossa audição há aqui aspectos muito importantes relativamente ao posicionamento e à localização do novo aeroporto internacional de Lisboa nomeadamente os riscos associados à a solução que está em cima da mesa ou pelo menos estava até há pouco tempo ao chume por parte da entidade roadora a ANAC a solução Montijo e na perspectiva portanto dos riscos que incorpora para toda uma região e para toda uma zona que o Sr. Presidente já referiu e bem e detalhou essas circunstâncias mas também importa analisarmos um pouco o futuro e o que poderá vir a ser a solução de saída de um novo estudo de avaliação ambiental estratégica e daquilo que poderão ser as decisões relativamente ao futuro aeroporto internacional de Lisboa portanto e relativamente a esse futuro colocam-se soluções de coxas de curto prazo e eventuais soluções sustentáveis que são sempre decisões de longo prazo e portanto se relativamente aos impactos para as populações impactos ambientais climáticos como disse bem detalhou bem localizar um aeroporto no centro do estuário do Tejo uma espécie de centro do estuário do Tejo com todas as aplicações ambientais seria na minha ótica um crime ambiental terrível também do ponto de vista dos impactos sobre as populações no que toca a insonorizações capacidade urbana de poder receber como também disse o cone de chegada ao aeroporto ou de saída do aeroporto seriam situações incomportáveis para penso que referiu cerca de 150 mil cidadãos que vivem nessa zona e portanto eu acho que com todas as dúvidas que existia já relativamente ao aeroporto de Montijo houve uma outra decisão penso que uma resposta que foi dada este fim de semana numa entrevista do presidente da comissão executiva da TAP o atual que acaba de vez com qualquer solução para o Montijo eu diria mesmo que independentemente de haver um aeroporto principal na Portela o Montijo nunca seria uma segunda solução e a tal terceira solução que todo este estudo então ainda mais radicou a se tornaria que era transformar Montijo numa solução principal e Portela como complementar mas o senhor presidente da comissão executiva da TAP referiu-se exatamente como uma importância estratégica essencial o AVE o AVE de Lisboa e referiu que o AVE de Lisboa não pode estar dividido entre dois aeroportos porque quando tem ligações para voos transcontinentais na ordem dos 40 a 50 minutos no máximo é evidente que é impossível colocar seja quem for na Portela no Montijo ou do Montijo na Portela e portanto penso que deste ponto de vista estamos conversados relativamente a qualquer solução aeroportuária para o Montijo portanto é bom mesmo que o governo repique a mim e encontre soluções que sirvam os interesses nacionais e se deixe de conversas de de atamancar no fundo aquilo que é o sistema aeroportuário que há tanto tempo há tantos anos necessita na realidade de um plano integrado de desenvolvimento de todo o sistema que dê força e dê corpo ao turismo ao desenvolvimento do turismo e eu não tenho dúvidas nenhumas que no pós-pandemia voltará a ser o turismo um dos grandes motores da economia nacional e portanto nessa circunstância saudável exatamente pelo aquilo que aqui nos trouxe em termos de informação mas também de alguma forma e também saudável pela preocupação que teve sempre desde o início com as suas populações é evidente que cabe um autarca ser ele o principal defensor das suas populações e por isso positaram confiança em si e nessa circunstância acho que do ponto de vista do que é a lei do veto o veto que cada um dos conselhos tinha relativamente às infraestruturas que são localizadas no seu território andou bem a Câmara da Moita e os restantes autarcas em geral apenas fazer um comentário final relativamente a luas proclamatórias que aqui foram trazidas pelo deputado do Partido Socialista André Pilhotes Batista ninguém aqui veio pelo menos não ouvi apoucar um ministro vi sim o senhor deputado trazer aqui uma conversa proclamatória em torno da ferrovia e dos grandes vantagens das ações do ministro Pedro Nuno Santos da ferrovia mas isto é para rir porque objetivamente até hoje ouvimos muito o ministro Pedro Nuno Santos falar de ferrovia mas é mesmo só falar porque concretizar zero ou seja temos o ferrovia 2020 no estado em que está meia dúzia de quilómetros de linha construída comprou sucata há concursos há mais de 3 anos a decorrer não há comboios novos vou terminar o senhor presidente e portanto não faz qualquer sentido portanto porque se ter sido ontem apresentado um plano ferroviário nacional que não passam de meras intenções e de um powerpoint que se venha a falar da grande da grande obra socialista em torno da ferrovia muito obrigado muito obrigado senhor deputado senhor presidente faz favor 5 minutos o senhor presidente não tendo havido nenhuma complicação de nenhuma pergunta foi um comentário e agradeço as suas palavras preferidas pelo senhor deputado e no essencial estamos de acordo naquilo que foi dito e portanto penso que passávamos ao próximo senhor deputado muito obrigado senhor presidente assim sendo dou a palavra julgo eu que querá usar a senhora deputada Joana Martágua ou não não se inscreveu estou numa tentativa de adinhar faz favor então senhora deputada 5 minutos muito obrigado queria cumprimentar o senhor presidente Rodrigo Garcia e colocar muitas das coisas que eu queria colocar já foram respondidas e portanto também não vale a pena prolongar com repetições esta esta primeira de uma de uma lista de três audições acho que é uma informação não exatamente nova mas apesar de tudo sintomática deste processo eu pedia-lhe que me confirmasse que a data que indicou foi de início de novembro de 2020 mas pelo menos que apenas nesta altura eu não ouvi bem um mês mas percebi o ano apenas em 2020 houve contactos com os municípios de forma a negociar o que poderia ser um parecer positivo dos municípios a este projeto de construção de um aeroporto no Montijo isto é sintomático porque ao país sempre foi apresentada uma decisão sem plano B e sem plano B ainda antes da avaliação ambiental da ambiental estratégica que aliás nunca foi determinada só agora por outras razões antes da declaração de impacto ambiental antes do estudo de impacto ambiental antes de qualquer outra qualquer outro estudo ou da consulta pública do projeto antes de qualquer outra opinião era uma decisão tomada e sem plano B e nós entendemos porque era uma decisão tomada sem plano B porque foi a decisão da concessionária da Vansi da Ana aquela que lhe permitia ter o maior lucro possível com a expansão da capacidade da Portela investindo o menos possível no país o que nós temos que pensar é se cabe a Ana defender o interesse estratégico nacional e se ficamos muito surpreendidos porque ela não o faça ou se cabe ao governo defender o interesse estratégico nacional e então essa indignação é legítima pelo facto de ter entregue à Ana que obviamente sendo de uma empresa estrangeira privada não tem qualquer obrigação de soberania nem uma obrigação defender os interesses do país e portanto está na privatização da Ana a origem disto mas eu queria fazer algumas perguntas concretas uma delas já foi feita mas reforçar aqui tem a ver com esta hipótese da avaliação ambiental estratégica que parece que tirou um coelho da cartola de que de repente o Montijo poderá ser o novo aeroporto de Lisboa utilizando o aeroporto da Portela como complementar pergunto-lhe já comentou mas isto aliás acho que é uma das questões que eu vou deixar de seguida aos nossos restantes convidados porque isto foi uma proposta que apanhou toda a gente de surpresa aliás como a própria avaliação ambiental estratégica apanhou toda a gente de surpresa a nós pareceu-nos que a sucessão de acontecimentos foi no mínimo estranha portanto a Ana vem informar que o governo está disponível para mudar a lei que permite aos municípios não estar de acordo com este tipo de projetos o governo informou que estaria disponível para mudar a lei o PSD teve um primeiro momento em que não se disponibilizou para fazer essa maioria no parlamento num segundo momento aparece a avaliação ambiental estratégica e de repente o Partido Social Democrata já está disponível para alterar a lei e portanto passar por cima da opinião dos municípios em relação a este aeroporto todo o timing é estranhíssimo parece-nos que está tudo mais ou menos feito para um enquadramento que baralha volta a dar de novo e volta a sair Montijo e eu queria perguntar-lhe por último um dos argumentos que têm sido apresentados é que há 1.3 milhões de investimentos que vão finalmente cumprir a cidade das duas margens e o desenvolvimento que a região precisa e eu queria perguntar muito diretamente à Associação de Municípios e ao Presidente Rui Garcia que até é presidente dos municípios mais afetados destes 1.3 mil milhões de investimento exatamente quanto é que vai para a região em que investimentos e quanto desse investimento é que foi negociado com os municípios Obrigada Muito obrigado Sra. Deputada Sr. Presidente 5 minutos faz favor Muito bem sobre a questão dos contactos com o Governo de facto os primeiros contactos ocorreram no início de 2020 creio que ainda durante o mês de Janeiro de 2020 com o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos na altura e seguiu-se depois poucas semanas depois duas reuniões em que já participou o Sr. Primeiro Ministro e alguns outros ministros Foram os contactos que anteriormente não tinham havido contactos por mais do Governo com menos com o município da Moita e sobre esta temática e portanto aquilo que a Sra. Deputada referiu é verdade portanto já tinham existido anúncios tinham existido contratos dos atos públicos alguns contactos com os municípios conversações com os municípios no caso do município da Moita e de vários outros não a questão do aeroporto principal no Montijo de facto foi uma surpresa para todos e uma surpresa que cria inúmeras dúvidas até da sua viabilidade face às condições que aquela área da base aérea tem e portanto não encontramos logo à partida não parece-se correto que quando se avança para uma avaliação ambiental estratégica finalmente depois de tanta discussão em torno desta matéria quando finalmente se decide então vamos lá fazer a avaliação ambiental estratégica depois se definam três balizas que ainda por cima se têm estas características de verdadeiramente não constituírem alternativas credíveis numa delas e portanto pensamos que não é de facto aquilo que é necessário para a realização de uma avaliação ambiental estratégica que é uma ampla liberdade de escolher e de optar e de avaliar funções quanto à questão do investimento não conheço os números o que é que está em concreto previsto o que aquilo posso dizer é isto o que está planeado a investir em termos da infraestrutura aeroportuária portanto é um investimento que se esgota aí em si próprio em termos de outras infraestruturas não está nada planeado e comprometido verdadeiramente a questão da terceira travessia continua a haver conversas anúncio de intenções nada planeado em questão de outras acessibilidades também tudo muito difuso mesmo ao nível dos instrumentos que já se conhecem ou no ano 2030 ou outros e portanto não é possível e isso seguramente em termos de negociação com os municípios que diretamente relacionada com a questão do aeroporto não há aquilo que tem havido participação dos municípios é na construção dos instrumentos financeiros para esta próxima década relacionados com os fundos comunitários com o PRR ou outros e aí os municípios participam e têm dado os seus contributos e feito as suas propostas individualmente ou sobretudo no quadro da área metropolitana de Lisboa onde se procura uma articulação forte nesta matéria mas agora diretamente relacionado com a questão do aeroporto não há Muito obrigado Sr. Presidente Cabe a vez agora o grupo parlamentar do PAN Sr. Deputado Inês Sousa Real que nos está a acompanhar pela nossa plataforma digital Estou a ouvir sim perfeitamente Sr. Presidente Bom dia Sr. Deputado Não estamos a vê-la tenho que ligar também o vídeo Penso que agora já estarão a ver em condições Não ainda não Agora sim Muito bem Muito obrigada então Muito obrigada Sr. Presidente Começo por cumprimentar todas as Sras. e Srs. Deputados bem como o Sr. Presidente Rui Garcia A este propósito deste tema a posição do PAN já é amplamente conhecida nós somos contra a solução da localização de um aeroporto no Montijo seja pelos impactos ambientais seja também pela própria racionalidade de se construir um aeroporto que como aqui também de alguma forma já foram abordados os aspectos técnicos entre outras dimensões poderá vir a estar submerso a menos de 30 anos seja pelas questões da segurança das pessoas devido ao risco de birth strike mas também aos impactos na saúde e qualidade de vida de quem mora em Lisboa e na área de influência do aeroporto do Montijo por motivos de degradação da qualidade do ar e do ruído Nós ouvimos aqui o Sr. Presidente falar também da questão da opção da Alcochete mas algumas destas preocupações que temos falado para o Montijo são comuns à problemática de termos também uma opção destas em Alcochete pese embora a questão ambiental nomeadamente do impacto na biodiversidade possa ser menos acentuada no caso da qualidade do ar e do ruído bem como assim as questões da segurança elas mantêm-se na esfera da opção de Alcochete mas voltando àquilo que tem sido a opção de alguma forma concedida em relação ao Montijo e mesmo a questão agora que foi referida ainda agora na intervenção anterior de eventualmente se passar a ter a Portela como uma opção secundária dar nota de que o aeroporto de Montijo apresenta de facto significativos impactos ambientais como já foi reconhecido pela própria ANAC num estudo que foi efetuado em 2016 nomeadamente na alva e fauna no ruído que vai afetar 400 mil pessoas no risco também de interferências nas embarcações no canal do Montijo a própria violação da diretiva Cveso isto não terem sido avaliados os riscos de acidentes por exemplo graves em zonas industriais e portanto parece-nos de facto uma opção problemática e não podemos deixar de reforçar estes aspectos mas também naquilo que diz respeito ao risco de inundação e conforme também já foi destacado por vários cientistas e até mesmo reconhecido no estatuto para adaptação às alterações climáticas na área metropolitana de Lisboa os cálculos dão-nos nota precisamente que a pista num futuro ficará inundada aliás nesse sentido seria um aeroporto que quanto muito seria uma visão do aeroporto no futuro e tudo isto poderia ser muito engraçado não for a estarmos a falar de dinheiros públicos que não podem andar evidentemente ao sabor de uma opção estratégica da ANA ou da VANC mas sim daquilo que deve ser o interesse público nas soluções aeroportuárias alinhadas com a ferrovia também de alguma forma já houve alertas de vários engenheiros que em relação à pista do Montijo as aeronaves só terão cerca de 2.140 metros para poderem rolar antes de caírem na estrada ou dentro de água nos últimos anos não se fez qualquer pista com tão curta distância de segurança portanto o que também é um problema adicionalmente sabemos que o senhor ministro da defesa também já apontou para um custo de 100 milhões de euros para a própria deslocalização da base aérea número 6 ou seja há aqui questões também financeiras nesta opção que também põem em causa a opção por parte do Estado ainda relativamente à questão da segurança e também da colisão com as próprias aves sabemos hoje que o estudo de impacto ambiental afirma que o impacto de possíveis bird strikes vai se colocar mais ao nível da segurança das próprias aeronaves e da respectiva tripulação e passageiros porque sendo aqui importante numa análise de risco este risco teria que ter pelo menos a duração de um ano e ser escrupulosa para agrandir a segurança de pessoas mas também sabemos que a solução neste tipo de casos é abater toda a ave fauna que possa existir na zona de influência do aeroporto precisamente para que não voltem a acontecer o que seria um desastre ambiental porque estaríamos aqui a falar do declínio e de estar a eliminar espécies inclusivamente protegidas e cuja zona está classificada como de interesse comunitário o que para as populações e tendo aqui o senhor presidente o que para as populações é um mais valor uma mais valia também do ponto de vista da tratabilidade do turismo de natureza e da observação evidentemente da ave fauna o governo tem sido por um lado largamente alertado pela comunidade científica mas aquilo que hoje aqui nos traz acima de tudo tem a ver com aquilo que deve ser a auscultação dos municípios e de facto este volte-face relativamente à possibilidade dos municípios serem ouvidos tendo em conta que seis municípios os dez municípios afetados deram parecer desfavorável e que neste seguimento o governo anunciou que ia mudar a lei ao repil dos mais elementares princípios democráticos e retirando competências e empoderamento dos municípios parece-nos absolutamente incompreensível e nesse sentido senhor presidente nós gostaríamos de perceber qual a opinião em maior detalhe em relação à intenção do governo se bem que já prestou alguns crescimentos mas gostaríamos de aprofundar esta questão relativamente a esta proposta da alteração legislativa que agora conta com o incompreensível apoio do PSD para alterar a lei que atualmente obriga ao parecer positivo dos municípios e que determinou o parecer negativo da ANAC sobre a localização do aeroporto de Montijo e também se no vosso entender a avaliação de impacto ambiental estratégica deveria ou não incluir tal como vem defendendo o PAN todas as soluções aeroportuárias e não apenas Montijo e Alcochete nomeadamente a solução de Beja muito obrigada muito obrigado senhora deputada senhor presidente cinco minutos para a resposta então as duas perguntas diretas foram colocadas dizer que em relação à alteração legislativa penso que a opinião penso não a opinião dos municípios é desfavorável podendo haver enfim já se percebeu da parte de um ou outro município não ter não ter havido uma pronúncia direta sobre isto mas penso na maior parte dos municípios já houve pronunciamentos no sentido de contestar esta solução não nos parece uma menorização e é uma menorização do papel dos municípios em tomada de decisão desta importância parece e é uma uma opção enfim que visa apenas conseguir ultrapassar um um obstáculo e que não não tem um sentido de fundo não tem uma visão construtiva do processo legislativo e daquilo que deve ser uma lei e daquilo que deve ser um processo de tomada de decisão em matérias desta natureza portanto e já nem já nem entro acho que não nem é preciso chegar ao ponto de de debater o que é que significa do ponto de vista ético esta alteração de regras a meio do jogo como se costuma dizer linguagem popular portanto somos totalmente opostos a esta solução e penso que no campo político ela continua a ser contestada e estamos ainda confiantes que não venha a concretizar-se sobre a avaliação ambiental estratégica aquilo que pensamos é o seguinte verdadeiramente não seria necessário uma avaliação ambiental estratégica porque ela foi feita por um neque há pouco mais de uma década e as circunstâncias pouco se alteraram no que diz que é estrutural para uma tomada de decisão desta natureza no entanto a acontecer ela não deve ser limitada por peias que ao fim e ao cabo condicionam a partir dos seus resultados portanto uma avaliação ambiental estratégica deve ter a liberdade de estudar verdadeiramente todas as alternativas equacionadas põe-las em confronto umas com as outras e portanto desse ponto de vista achamos que não devia ser haver limites enfim a não ser os limites que que a natureza do assunto determine naturalmente excluindo opções absurdas mas tudo aquilo que sejam opções válidas minimamente devem ser equacionadas e devem ser ponderadas e confrontadas umas com as outras Muito obrigado Sr. Presidente para terminarmos a ronda pelos grupos parlamentares e pelos deputados únicos daria a palavra à Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues vou começar a ouvir Sra. Deputada Estou sim Sr. Presidente Muito bem bom dia bem-vinda Sra. Deputada estamos a vê-la e a ouvi-la dois minutos conforme acordado faz favor Muito bem muito obrigada Sr. Presidente cumprimento todos os presentes e também o representante da associação eu não sei eu não tive oportunidade de ouvir tudo portanto é possível que me repitem alguma coisa e peço desde já desculpa intervindo de facto quanto a esta matéria eu não compreendo em particular a insistência aqui em olhar para o Montijo como a solução estratégica para o setor aeroportuário é uma solução que tem sido continuamente posta em causa e apontada por muitos especialistas de diversas áreas como a pior solução possível seja do ponto de vista ambiental seja mesmo do impacto na saúde das pessoas recentemente o indiferimento da Autoridade Nacional de Aviação Civil em relação ao pedido de apreciação prévia de viabilidade para o projeto segundo aquilo que foi noticiado assenta na falta de elementos fundamentais nomeadamente a questão dos parceiros favoráveis de todas as câmaras municipais dos conselhos potencialmente afetados pelo aeroporto e portanto no que diz respeito a esta matéria que me pareceu mas eu entrei a meio pareceu que me estava a responder há pouco gostaria de saber desde logo se concordam com uma possível alteração à lei para contornar esta situação depois o ano passado o presidente da Câmara Municipal do Seixal referiu que optar por esta solução significava expor cerca de 150 mil pessoas dos conselhos do Seixal Montijo Barreiro Moita e Sezimbra a níveis tremendos de ruído e que as soluções de mitigação eram aqui bastante novidosas e numa audição anterior em julho passado o comandante da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Barreiro alertou também para a localização problemática pois para além do elevado risco sísmico e de tsunamis a zona é também próxima do Parque Industrial do Barreiro que acolhe empresas com nível superior de perigosidade de acordo com a diretiva Seveso eu gostaria de saber se reconhecem esta perigosidade e se concordam que esta é mais uma das razões pela qual o aeroporto não deve manter-se naquela localização e gostaria de saber também que ideia tem sobre a vontade da população da região ou seja se as pessoas do distrito se veem com bons olhos ou não a construção do aeroporto naquela zona para finalizar gostava de lhes perguntar se consideram benéfico ou prejudicial uma eventual retoma da localização do aeroporto ao Campo Tirdalcochete e era tudo obrigada Muito obrigado senhora deputada senhor presidente o mesmo tempo dois minutos para resposta por favor Sobre a lei já tinha tido a oportunidade portanto não vou repetir os argumentos de facto nós opomos a alteração da lei porque ela não tem fundamento em boas razões e portanto pensamos que a lei existente é uma lei bondosa nesta matéria que obriga a participação na tomada da decisão por parte dos municípios e que isso deve permanecer a preocupação sobre as indústrias esta vez é uma preocupação real não foi devidamente acalculada na avaliação do impacto ambiental aliás como não foram muitos outros impactos que foram significativamente menosprezados e este é um risco e este é um risco que não pode ser ignorado na localização Montijo porque se trata de efetivamente de um parque industrial e de uma zona industrial muito próxima de zona habitacional e que tem um nível de risco muito significativo sobre a vontade da população naturalmente há opiniões diversas há algo que é um sentimento da população aqui da margem sul desta região da Península de Setúbal a necessidade de investimento nesta região a necessidade de crescimento económico e a consciência de que a instalação do novo aeroporto de Lisboa nesta região seria uma muito importante alavanca ao crescimento económico desta região à criação de emprego e portanto desse ponto de vista há um largo consenso e uma opinião muito favorável agora a questão da localização é que coloca aquela população que é mais diretamente afetada traz inúmeras preocupações naturalmente populações menos diretamente afetadas portanto zonas mais distantes já não encaram a situação com tanta preocupação mas acho que aquilo que é significativo pode estar neste dado há uma década atrás quando foi decidida a localização no campo de tiro de Algochete havia uma quase unanimidade na região entre os atores económicos sociais e institucionais sobre essa localização hoje essa unanimidade está muito longe de existir pelo contrário existe uma profunda fratura e isso é significativo também do que significa e do que foi este processo de alteração pretendida da localização e do que significa esta nova localização quanto à questão do campo de tiro de Algochete aquilo que nós pensamos é que esta opção se mantém válida na medida em que os pressupostos que sustentaram a decisão e a opção com aquela localização se mantêm inteiramente válidos não houve nada de estrutural que se tivesse alterado nesta década que ponha em causa estes pressupostos obrigado muito obrigado senhor presidente terminamos assim esta audição à Associação de Municípios da região de Setúbal eu queria agradecer ao doutor Rui Garcia os contributos e os esclarecimentos que nos trouxe queria agradecer naturalmente às senhoras e senhores subjetados vamos terminar esta audição e dentro de menos de 15 minutos iniciaremos a segunda audição da nossa ordem do dia com a audição à ANA Aeroportos Portugal fazemos uma pequena pausa porque está marcada para as 12 horas muito obrigado e até já